Há um grito mudo e atroz, o mundo inteiro brada, a jornada não para, a bússola está quebrada, a sede imortal é de sempre, sete mares não matam, a vida é feita para nós, mas os nós não se desatam. Essa busca incessante por algo, um alguém atrás da porta, o que há antes da alma ser viva, que vem depois que a alma está morta, faz alguns escolherem o cinza, mas outros à luz da pintura. Fato, todos nascem, todos morrem, todos na mesma moldura. Sim, Deus é Pai quando plantamos o trigo ou quando lutamos pelos pães, porém nos esquecemos de procurá-lo nos conspartos de nossas mães. Voltem, voltem, ainda há tempo, crianças, cunham para casa, chega de briga, acordem, esse mundo de vocês já vai parir, pois é apenas mais uma barriga. Amanheceu, se fez a luz e me envolveu, amanheceu, e toda a morte em mim morreu, amanheceu, Esse sol nunca vai se apagar, amanheceu, e eu só quero brincar, brincar. A gente sem poder amar, grama sem poder pisar, quando apagou-se a luz fingir estar dormindo. Mãe, eu já posso levantar Abro a janela e deixo quem quiser falar Pra ver quem tá comigo Noite imensa A gente pensa A gente sofre em vão O tempo prova O louco São amanheceu Se fez a luz e me envolveu Amanheceu E toda a morte em mim morreu Amanheceu E esse sonho nunca vai se apagar Amanheceu E eu só quero Brincar 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 Legenda Adriana Zanotto